E aqui é a entrada Sejam bem-vindos, Fazenda Borbulha, preserve a natureza Bacana aqui o lugar Tem um carro ali pra baixo e a sede da fazenda é pra cá Fazer uma paradinha aqui e me informar Bom dia Aqui que a fazenda Borbulha Pelo bom A gente pode dar uma taxa viu Vou só estacionar aqui a moto Tá beleza Deixa eu estacionar aqui Conversar aqui Com ela saber O valor dessa taxa E aí então pessoal Já coloquei a fãzinha Aqui na sombra Falei ali com o proprietário O seu Zimar Então eles cobram aqui uma taxa de 50 reais Tem internet E também eles fazem o almoço 40 reais E a janta 40 Aí eu falei pra ele que eu tô Viajando Fazendo vídeo Pra divulgar no YouTube Então ele Cobulou a taxa de 50 reais E falou que eu posso ficar Quantos dias eu quiser No caso um dia ou dois No caso hoje É sábado Eu posso ficar No caso eu posso sair daqui só na segunda-feira Aí eu vou ver direitinho Ele não tem internet aqui Vou ver se dá pra mim Postar um vídeo hoje à noite Que os vídeos estão atrasados E depois eu vou Procurar um local aí pra acampar Aí depois eu mostro mais um pouco aqui da Fazenda pra vocês Só lembrando que quem paga 50 reais Tem direito de ficar 24 horas No meu caso ele Falou que eu posso ficar os dias Que eu quiser Agora pessoal são meio-dia Então eu já trouxe a moto pra cá Olha aqui Aqui tem dois banheiros Então a moto já tá ali embaixo Agora eu vou mostrar pra vocês Como vale a pena Conhecer aqui a Fazenda Borbulha Não vai querer ver bacana Show Perguntei pra ele Você usar ali Se tinha onça Ele disse com certeza Como aqui é uma área de um parque Aqui tá dentro da A reserva Serra do Cachimbo Tem bastante pra cá Tem bastante pra cá Olha onde deixei a Fãzinha Meio ambiente Preserve a natureza Então a Fãzinha tá aí ó A sede da Fazenda Pra lá E aqui é a entrada da Do Lago Agora eu vou mostrar pra vocês Como o local aqui é top Foi feito com uma passarela Olha tem essas plaquinhas aqui ó Proibido de jogar o lixo O lixo tem que jogar no Local adequado Aqui pra manter Essa nascente Tem que preservar A floresce Desmatar aqui Essa nascente aí some Dá uma olhada como é Bonito aqui Ó o local pra descartar o lixo Olha aí só pessoal Aqui ó Tem um local pra Fazer um rango Tem uma churrasqueira Tem uma churrasqueira Tem duas mesas Tem que dar uma olhada aí Na cor dessa água Pra vocês verem como é Lindo demais Olha aí E do outro lado tem mais barraca Ó Tem aquela lá Tem uma outra ali E hoje é sábado É disso que eu falo Geralmente tem Pessoas aqui Só que Tava só aquele Rapaz da Aquele carro agora Pouco Tem um outro local aqui Churrasqueira Tem até um balanço Tem até um balanço pra Sobe aqui ó Tirar o Dar um timbum Não sei se é fundo Mas deve ser fundo Acho que porque a água é limpa E aqui também Churrasqueira E aqui também Mesa E uma coberta Caso chova E olha os peixes E ali é o Fervedor Eu Perguntei lá Pro seu Zimar Como é que funciona Essa água aí Ele falou que Essa parte que a água Tá bem Azulzinha É a areia movediça Ele disse que aí dentro Tem dois iPhones E Uma corrente de ouro Pessoal vem tomar banho E deixa cair já era Olha Show local Agora vou aproveitar Que só é meio dia agora Vou aproveitar e fazer Fazer o meu almoço Olha o localzão só pra mim hoje aí Fazer o almoço depois vou Tirar um mergulho Tirar um mergulho Aqui na Fazenda Borbulha É água mineral Ele falou quantos litros De água Joga por minuto aí Joga a cabeça Esquecendo Mas é muita água Então bora lá Pegar as coisas lá da moto e Fazer o nosso almoço De hoje Dá uma olhada aí pessoal Quantidade de peixe O Márcio veio jogar aqui uma ração pra eles Olha aí Tem uns grandão pelo meio Esses são os maiores Márcio que tem É Não dá maior não né Não dá não Porque a piada mesmo Não cresce tanto né Olha aqui Olha aqui lá do fundo Aquele grandão lá ó E é isso aí Bora Cuidar do almoço Olha aí Olha aí Como é que tá a cozinha aí Preparei um alho Já acendeu o fogareiro aí E hoje vai ser um almoço bem rápido Vai ser um arroz com Com o peixe Ao molho Olha aí ó Dá uma dourada aqui no alho É só colocar o arroz E água e já era Eu tive que mudar a panela pra cá Eu tive que mudar a panela pra cá Apesar que nós estamos aqui dentro da floresta Mas dá um vento forte Então aí tá dentro dessa churrasqueira Melhorou mais Diminuiu mais a pancada do vento E hoje tá só eu aqui ó O rapaz ainda agora aí Colocar a ração pros peixes E ele falou pessoal que Que jorrar água aí é Cerca de seis mil litros de água por minuto Tá cantando aí a cigarra Ó Canto pra cá Pra lá Agora tem outro aqui pra trás ó Tem muitas Então bora lá Preparar nosso almoço Almoçar Descansar um pouquinho aí Vou já tirar Um mergulho e dar um tibu aí Nesse Nesse lago Dá uma olhada aí pessoal Como que ficou o almoçazão ó Arroz Sardinha Só o filé O almoçazão de hoje Bora lá Bora lá pessoal Bora almoçar Almoçar um peixe a molho Ainda tá quente ainda Tá quente E aí E é isso aí pessoal Já almocei Olha aí Coloquei uma água aí na panela E o celular tava Descarregando Olha aí como é que eu faço Pra dar uma carga no celular Isso aqui é As baterias do drone ó Então é só conectar o cabo desse lado E a outra parte conectar no celular Liga esse botão aqui ó Aperta esse botão Que aí carrega o celular de boa Agora eu vou preparar aqui pra Dar um tibum Aqui no fervedouro Como não tem ninguém pra me ajudar Eu vou usar o tripé Olha aí ó Já coloquei o tripé Aproveitar e tirar um mergulho Tá querendo chover Aproveitar enquanto tem sol Ó pra lá tá meio escuro Olha lá Deixa eu subir aqui E aqui pessoal Ele essa água muda de lugar ó Agora a pouco tava Ela tava Tava borbolhando aqui ó Então ela não fica só num ponto não É em várias pontas Tem hora que ela jorra água lá na frente Ó Agora tá jorrando lá ó Aí começou aqui ó Um pouco também ó Agora a pouco tava aqui ó E aí Por isso que o rapaz falou que essa aqui é uma areia Movediz Se eu tiver algum objeto Alguma coisa aí bater Cair já era O lugarzão aqui é top Que pena que E aí Que não tem ninguém aqui pra Fazer companhia Olha aí E aí Mas é bom que o O banho ficou só pra mim Aqui pessoal Tem uns peixe grande Porque ele fica Escondido pra cá ó Olha lá ó Tem hora que eles aparecem Tem uns grandão Ó Aquele ali é um piau Então os maiores ficam escondidos Embaixo essas moitas Eu vou dar um tempinho aí pessoal Enquanto a comida Senta direito Aí eu vou ficar aguardando aqui Quando começar Ferver aqui eu vou Mostrar pra vocês Olha aí pessoal Ó Ó Tá vindo pra cá ó Olha só Ó Ó Pra lá Já não tem mais ó Então ela muda de lugar ó Olha aí O rapaz falou que ele Jorra em torno de 6 mil litros de água Por minuto Olha aí Agora ficou bem forte Olha aí Já foi lá ó Já foi lá ó Já tá lá Onde já tá ó Onde já tá ó E pra cá ó E aqui em cima tem uns papagaio Tô fazendo barulho aí É isso aí É isso aí Ajeitar ali o tripé Me tirar aqui o Tá um tibum aqui no ferredouro Bora lá Bora lá Primeiramente eu vou descer aqui Pra ver A profundidade Tá gelado ó E aí 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 Fica aqui ó Fica aqui ó Olha só Caramba É bacana E aí E aí E aí E aí E aí Olha só Toca da mão da gente E aí E aí E aí E aí Fica beliscando A minha mão Espiada É Muito show E aí 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 A placaia é mais rasa. Olha aí, eu tomando aquele lá, que é grande. Elas vêm me acompanhando. Aqui a água já dá, a natureza do meu peito. E a areia realmente é como ele falou, tu pisa, afunda. Aí já cobre já. Deixa eu ver se dá pra me encostar aqui no fundo, pra ver a altura. A minha altura é 1,70m. Aí com a mão levantada, deve dar mais de 50cm. Ou aí tem mais de 2m. E aí 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 a gente pensa que é rato porque a água é transparente mas é fundo ainda mais de dois metros de fundura e aqui se o cara tiver filmando e ele vacilar o celular cair se der até pegar de começar a borbolhar depois que borbolha já era e o celular desce e o proprietário falou que já perderam dois iphone aí cordão de ouro é onde tá assim ó qualquer coisa que bate vai pro fundo e aí como é pesado não sabe mais e olha ele mudou tá pra lá agora a pessoa jogada pra cá e essa parte que é menta de vez em quando que vai pra cá olha aí ó entra lá agora ali ela tá aqui e tá lá ó mas a parte que ele me jorra mais forte é lá naquele ponto ali ó tá ali ó só que eu 2 a ra C é Eita, pode entrar lá. Eita, pode entrar lá. Eita, pode entrar lá. vídeo o que já estão atrasado pessoal reclama às vezes aqui tá demorando muito para sair os vídeos é mas é porque para cá pessoal para a região norte internet é muito ruim e o caso aqui aqui tem internet na fazenda mas dá mal para te mandar uma uma mensagem se tu escreveu rapidinho se tu mandar um áudio já demora um pouco e olha aí eu coloquei ali a roupa dá uma secada só que já deu sombra lá é só arrumar aqui espera seca um pouco e vai voltar lá para para cima e ajeitar um canto lá para a gente ficar passar noite hoje e amanhã vou ver se eu passo dia aqui eu já sigo viagem amanhã cedo e olha aí pessoal já tô aqui de volta na fazenda olha lá a pãozinha e aqui é onde o pessoal faz a comida e aqui ela a residência do proprietário seu zimar aí eu tô aqui a dita nos vídeos agora vou aproveitar e levantar o drone aqui pessoal para gente ver se tem uma vista era aqui da fazenda borbulha e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 COGUNAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vamos lá ver se vai dar pra ver legal olha aí deixa eu ver se ela deixa chegar mais próximo ele tá voando lá o papagaio sentou lá Galinha aqui é boa que a criada solta, tem galinha aí para todo lado. Olha o tanto que tem lá na claucávia. O que eu queria ver era arara azul de perto, essas aqui são as panidés. Olha aí, isso é um casal. Essas aí são as arara canidés. E ali atrás, né? É curica ou papagaia, sei lá o que não, aquela ali. Olha lá o tanto. Aqui é curica, papagaia é maior. Olha onde tem outro casal. Tem bastante arara aqui. Olha onde tem outro casal. As copas todas são arara canidés. Arara azul, ela é bem mais bonita. Ela é toda azul. E o sol está indo. Olha, esse aí que é o papagaio. Olha aí. Olha aí, tinha quatro lá. Ficou só duas, mas tem um lá embaixo. E aqui embaixo, pessoal. Está tudo, está tudo úmido aqui embaixo. Está tudo úmido aqui embaixo. Só de boa. Preocupação é zero. Não tem nenhuma ameaça contra ela aqui nessa região. Não tem uma ameaça contra ela aqui embaixo. Não tem uma ameaça contra ela aqui embaixo. É isso aí. Vamos voltar ali para a sede. Ajeitar, já vai escurecer. Procurar um local para passar uma rede ou armar a barraca. Já são seis e cinquenta, já vai escurecer. E é isso aí, meus amigos. Agora já são nove horas. Olha onde eu estou aqui. Estou aqui na cozinha. Já jantei. Fiz amizade aqui com o caseiro. Ele já me deu janta. Aí eu passei a rede aqui embaixo. Olha onde a rede vai ficar. Vai ser que pode ter algum mosquito ou uma carapaná. Então vai ser uma rede com mosquiteiro. Então é isso aí. Vamos encerrando o vídeo de hoje aqui na Fazenda Borbulha. Um abração a você que está curtindo aí a viagem. Forte abraço e até amanhã.